Olá galerinha, como é que tá vocês? Tudo maravilha? Tudo bacana? Opa! Seja bem-vindo ao canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Pra você que não conhece, eu sou o Saladinha e hoje eu estou aqui pra fazer uma manutenção no nosso filtro e eu espero que esse vídeo venha ajudar muito vocês aí. A galera está com a dúvida de como é a limpeza do nosso sistema de filtragem Samp e hoje eu mostro aí pra vocês. Bora lá, vem comigo! E hoje também eu faço a atualização da nossa Bike Chopper e a atualização do Mini Saladinha e também a atualização do nosso galinheiro. O que será que aconteceu com esses projetos aí que o Saladinha começou e não terminou, hein? O que será, hein? Vou mostrar nesse vídeo aí pra vocês. E depois da limpeza do nosso Samp, a gente vai fazer um mergulho e eu mostro aí pra vocês também os Tucunas que eu ganhei do Fabinho, que estão todos aqui no lago lindos e saudáveis e também mostro os peixes que você que acompanha o canal já conhece. Bora lá então! E como hoje é dia de limpeza, já bati uma água aqui também na área, já bati uma água aqui na nossa Bike Chopper. Olha só galera, semana que vem a gente vem com tudo mexendo na Bike Chopper, colocando aí um motor 7HP, motor estacionário, e vocês não podem perder, hein galera? Semana que vem já vem aí, então eu já estou com o motor na mão e eu vou mostrar pra vocês aí no próximo vídeo. Maravilha galera? Pra quem estava perguntando também do nosso galinheiro, olha só a situação do galinheiro aqui galera. Tudo parado, as madeiras estão aqui, tudo parado por falta de tempo e também por falta de uma graninha, né galera? A gente precisa comprar também a tela pra gente colocar no galinheiro e eu acredito que vai ficar muito bacana, bem legal. Os bichos aí estão todos soltos. Pra quem estava perguntando também do Mini Saladinha, o Mini Saladinha está ali no canto, precisando também de um motor, mas assim que a gente conseguir então finalizar a nossa Bike Chopper, a gente parte então pro Mini Saladinha e a gente vai fazer altas pescarias com o Mini Saladinha. Agora a gente vai fazer a limpeza do Samp, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, e depois também fazer um mergulho nesse lago. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês galera, é a vazão da bomba, da Oceantec 12 mil litros, que a gente ganhou lá da Aquadiscos de Americana, lá do meu amigo Eder. Tá dando conta, legal galera, ó. Lago de 18 mil litros com a bomba de 12 mil litros funcionando. Demorou um pouquinho pra limpar a água, mas tá aí o resultado. Vamos lá, vamos começar aqui tirando essa tampa, mostrando aqui pra vocês a parte aonde fica a bomba. Tirar aqui, vamos colocar aqui do lado. Olha só pra você ver galera, a qualidade da filtragem. Olha aí. Eu vou mostrar pra vocês também uma mudança que eu fiz agora no sistema de filtragem. E eu espero que venha ajudar vocês aí também, viu galera. Vocês podem copiar a ideia que não dá nada. A gente mudou o sistema. Ao invés da gente colocar aquele cascalho de pedra e depois colocar a manta em cima, o que eu fiz? Eu já coloquei a manta logo lá no fundo. Então fica essa água aqui, ela fica pressurizada aqui. Ela, por pressão, né, por gravidade, ela passa por aqui e por baixo. E depois aqui nesse lado eu coloquei as pedras. Eu vou tirar aqui essa manta agora. Tá bem verde a manta, tá vendo? Olha só. E a qualidade da filtragem ficou outra também, viu galera. Sem comentário. Olha a qualidade da água. Olha a qualidade da filtragem. Já faz 15 dias que a gente não limpa o Samp. Deu uma necessidade hoje, como hoje é dia de limpeza, a gente vai fazer então a limpeza do Samp. Bora lá. Vamos fechar aqui. Vamos desligar a bomba. Puxando aqui. E fechando esse registro aqui, ó. Já não vai retornar a água do lago aqui, tá bom? Segundo passo, tem esse registro aqui embaixo, que a gente abre ele, ó. Essa água aí vai toda embora. Tem a água suja que tá aqui, ó. Vamos jogar essa manta pra trás. Essa água aqui vai toda embora. Olha aqui, galera. Olha. Olha. Olha como suja, cara. E olha só, esse pedacinho de manta, ó. É só um pedacinho mesmo, tá vendo, ó. Vamos aproveitar essa água aqui. E já lavar ele. Aqui tem a segunda camada de manta. Deixa eu tirar essas pedras aqui, que eu uso como calço. Tá vendo, ó. A outra camada. Olha aí. E as pedras aqui embaixo. Tá na sujeira, galera? Quanta alga morta. Ó. Top, né? Essa manta eu vou trocar ela. Tá muito suja. E agora aqui embaixo, lá no fundo, tem duas camadas de manta também, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar o calço. Que eu uso aqui no canto. Só mostrando aqui pra vocês, pra vocês verem o que que tem embaixo. Ó, uma camada. E aqui, duas camadas. E aí tem esse pallet de PVC, tá vendo, galera? Olha só. Ó, agora vamos tirar essa manta pra lavar ela. Vamos deixar essa aqui em cima. Essa manta aqui a gente lava aqui mesmo. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Agora eu já aproveito. Lavando a manta, ó. Olha. Já lavo a manta. Já lavo a manta. Essa água já vai toda lá pra baixo. Geralmente eu uso a água que está no santo pra regar as plantas, tá bom, galera? Eu coloco uma bomba aqui. E aí eu acabo regando, né? As plantas que tem aqui em volta do lago. Então a água também não é desperdiçada, tá bom, galera? Então olha só. Agora as pedras que eu falei pra vocês. Tá aí, ó. Só lavar bem rapidinho. Lavando tudo. Voltando aqui as mantas de novo. Tá pronto. Tá feita a limpeza do nosso santo. Muito bacana, né, galera? Menos de meia hora a gente faz esse trabalho. Não tem aquela complicação de você desmontar tudo. Montar de novo. Igual eu fazia lá no lago lá embaixo. Que a gente vai mudar o sistema de filtragem também do lago lá de baixo. Que vocês vão curtir, eu tenho certeza. Então bora lá. Em menos de meia hora a gente fez tudo esse trabalho. Agora é só fechar esse registro aqui de novo. E acabar de montar o Samp e colocar tudo funcionar de novo. E a parte de baixo aqui eu acho que deu pra vocês entenderem, né, galera? Tem a manta. A gente vai colocar duas camadas de manta. Vocês vão acompanhar aí. E embaixo tem aquele pallet de PVC. Que a gente colocou logo lá no começo desse lago aqui. Pra você que não assistiu ainda como fazer um lago de alvenaria jumbo. Assista aí, galera. Procure a playlist como fazer um lago de alvenaria jumbo. Maravilha? Maravilha? retiramos aqui as duas tampas do cano, já estamos enchendo aqui o samp de novo aqui o sistema a gente já colocou de volta, colocamos a manta aqui colocamos os calços agora ela vai subir vai dar uma filtrada nessa manta a manta que está aqui embaixo é manta poli duas camadas que é aquela manta poli mais grossa a tapa miséria e aqui é a manta resinada também conhecida como perlom então ela vai subir, vai dar mais uma filtrada vai descer por aqui vai filtrar aqui de novo, quando ela descer para cá ela vai passar por aqui, filtrar de novo e aí fica a água do jeito que vocês estão vendo e a bomba, essa vermelhinha a bomba de 12 mil litros hora que eu ganhei lá do meu amigo Eder lá da Aquadisco de Americana já deixo aí de novo, meu grande abraço para o Eder lá da Aquadisco de Americana, tá bom galera? tá aí os biteros aí então galera, o vídeo espero que venha ajudar vocês é muito fácil fazer esse sistema de filtragem viu galera? e vocês podem copiar essa ideia que não dá nada, tá bom? é aqui o canal do Saladinho agora a gente vai colocar aquela roupa de mergulho e fazer aquele mergulho top porque está um calorzinho aqui de uns 35 graus é mole? bora lá, vem comigo pessoal, dessa vez a gente vai usar o macacão vai usar o óculos de mergulho o pé de pato e também a luva porque do último mergulho eu não tive uma experiência muito bacana com o curioso, né galera? e como a gente vai tratar deles na mão de novo então eu vou usar a luva dessa vez para evitar qualquer tipo aí de acidente maravilha? então bora lá vamos para o mergulho e aí 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 Tchau, tchau. 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 E eu finalizo esse vídeo deixando para vocês um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.